Música O prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim, acompanha agentes de endemias no combate ao mosquito da dengue. Nesta quarta-feira a ação aconteceu no bairro Tangará. Último índice de infestação da dengue na capital assusta. Ele saltou de 3,5 para 6,5% das casas de Rio Branco, que já abrigam lavas do vetor, quando normal seria que a taxa fosse inferior a 1%. Além disso, a cidade apresenta uma média de 200 a 300 notificações por semana. Desde o início deste ano já foram registrados quase 29 mil casos da doença. Em 2009, de janeiro a dezembro, 19 mil foram confirmados. Por isso, o prefeito Raimundo Angelim acompanhou hoje no bairro Tangará a equipe de agentes de endemias do combate aos focos do mosquito da dengue em algumas residências. Diante desse quadro complicado, a prefeitura está tomando uma série de medidas para combater a doença. Entre elas está a contratação de mais de 100 agentes de endemias, atividades nas escolas, limpeza pública, reorientações nas unidades de saúde, reuniões de planejamento e afirmação de parcerias, principalmente com a população que pode colaborar, não deixando água parada em objetos que acumulem líquido. Tampar as caixas d'água é um dos meios mais eficazes de proteger da dengue. Além disso, é importante permitir a entrada do agente com fumacê, que é um equipamento utilizado para expelir veneno contra o mosquito.